Olá, meus amores! E aí, descansados? Já aproveitaram já esse tempinho para ir ao banheiro, tomar uma água, almoçar quem não almoçou ainda, né? Ou fazer aquele lanchinho para quem aí já estava com fome. Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aí mais uma aula de linguagem. Vamos à aula! Na aula de hoje, nós vamos aprender aí mais sobre a letra H. E com a letra H, até desenho eu posso fazer. O que seria isso? Daqui a pouquinho vocês vão ver por que nós colocamos aí esse título, né? Aprendendo mais sobre a letra H, até desenho eu posso fazer. Mas antes da gente começar a nossa aula, nós vamos ter aqui um momento, conta para mim, vou apresentar para vocês aí um vídeo, né? Uma história aí, para que vocês possam se deleitar e aproveitar aí, relaxar aí um pouquinho aí em nosso momento aqui, nosso segundo momento de aula. Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu irei contar uma história para vocês. Esse livro que tem por título Você sabe por que o Sol e a Lua vivem no céu? É um livro que foi adaptado por Zenei de Silva e ilustrações de José Luiz e Everton Errach. Vamos começar? Durante muitos anos, quando ainda viviam sobre a terra, o Sol e a água eram grandes amigos. O Sol gostava muito de visitar a água. Mas a água nunca lhe retribuía a visita. Um dia, ele perguntou à água por que razão ela nunca ia ver a sua casa. A água respondeu que a casa do Sol não era suficientemente grande e, se lá fosse com os seus familiares, acabariam expulsando-as de lá. E acrescentou, se queres que te vá visitar, tens de construir uma fazenda muito grande. Mas presta atenção, terá que ser um lugar imenso, porque a minha família é muito numerosa. O Sol prometeu-lhe que construiria uma imensa fazenda. Logo depois, voltou para a casa da mulher, a Lua. Contou-lhe o que havia prometido a água e, no dia seguinte, começou a construir uma fazenda enorme para nela hospedar a amiga. Depois de um tempo, a fazenda já estava pronta para a chegada da sua amiga água. Quando chegou o grande dia, a água chamou o Sol e perguntou-lhe se podia entrar sem perigo. E ele respondeu, sim. Podes entrar, minha amiga. Com uma certa preocupação, a água começou a fluir, acompanhada dos peixes e de todos os animais aquáticos. Aos poucos, a água já chegava ao joelho. Então, ela perguntou ao Sol se ainda podia entrar sem perigo. Ele respondeu afirmativamente e a água continuou a afluir. Quando chegou ao nível da cabeça de um homem, ela dirigiu-se ao Sol. Queres que a minha gente continue a entrar? O Sol e a Lua responderam, sim, com bastante força. Assim, a água continuou a afluir até que o Sol e a Lua tiveram de se acorporar no teto. Novamente, a água se voltou para o Sol, mas como recebesse a mesma resposta, a sua gente continuou a entrar. A água submergiu o teto. O Sol e a Lua foram obrigados a subir para o céu, onde estão até hoje. E aí, a gente volta aqui à nossa aula, né? Continuando aí a falar sobre o assunto que a gente viu na aula anterior. E adivinhe só de que nós vamos falar. No início, eu apresentei o tema para vocês. E agora vocês vão entender o porquê desse tema. Vamos ver aí o vídeo? Tchau. 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 E aí, quando conseguiram então adivinhar sobre o que nós falaremos hoje, nós vamos dar seguimento aí a falar sobre a letra H, que a gente começou aí no nosso primeiro momento. Você alguma vez já parou para refletir sobre as características referentes à letra H? Coitadinha, ela não é como as outras, pois não possui som. Mas será que por esse motivo ela não tem nenhum valor? Será que ela não é importante por ela não apresentar som? Muito pelo contrário, se não fosse ela, o que seria de palavras como hipopótamo, hortelã, homem, e da hélice do avião? Percebeu que mesmo não representando som algum, ela está presente em muitas palavras que nós usamos no nosso dia a dia? Pois bem, o que você precisa saber é que ela não representa nenhum fonema que você sabe é o menor elemento sonoro capaz de fazer a distinção entre o significado das palavras, como, por exemplo, a palavra mata. Mata, nós conseguimos identificar aí o som do M, A, T, A, que vai dar origem aí à palavra mata, né? O M, A, má, o T e o A, tá. Então, a gente consegue ouvir o som do M, do A, do T e do A. Assim como também a palavra data. Data. D, A, T, A. Observe que mata e data termina com ata, né? Igual, de forma igual. E o que vai diferenciar uma palavra da outra seria a letra M e a letra D na palavra. Então, mata, data, mata com M, data com D. Então, o que é fonema? Fonema é o menor elemento sonoro que vai fazer essa distinção entre o significado das palavras, justamente com o que aconteceu aí com a palavra mata e data. A partir desse som, mata, data, a gente consegue identificar com que letra inicia cada palavra e a gente vai distinguir a palavra aí de acordo com o significado delas também, né? E essa fonética, ela vai ajudar. Sendo assim, a letra H encontra-se presente nos dígrafos. Olha só! A letra H, aquela letra coitadinha, que não tem som, quando está com o dígrafo, ou seja, quando ela está junto com outra letra, onde nós vamos ter duas letras que vai apresentar o som de uma letra, ela vai mudar o som da letra. Como? Nós temos aí os dígrafos CH, LH e NH. Nas interjeções, a gente também pode utilizar o H, né? Como A, H, 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 H. E também vai estar presente aí em iniciais de algumas palavras, como inicial, né? De algumas palavras. Por razões etimológicas, ou seja, de origem, razões que dizem respeito às suas raízes, que foi o que a gente viu lá na primeira aula sobre a palavra hoje, né? Vamos conhecer aí algumas situações em que nós utilizamos a letra H. A letra H aí por todo lado, né? Ouvir dizer e escrever. A letra H, ela pode estar presente na inicial de palavras, né? A gente viu que pode vir no final também como interjeção. É O, AN, A, ela vai estar aí no final também. E vai estar presente como dígrafo aí, C, H, L, H, N, H. Onde quando essa consoante, né? Que a gente viu lá que não é nenhuma consoante, nenhuma vogal por não apresentar som, mas a gente considera aí uma consoante dentro da classificação aí das letras, dentro do nosso alfabeto. Mas quando ela chega junto com outra consoante, a gente muda o som da outra letra, né? Embora nós vamos ter um único fonema, que é um único som, mas vai ser modificado. Por exemplo, o C, a letra C, tem o som de C, né? E pode aparecer, como por exemplo, em céu. O C fica com o som de C. Ou esse C pode ter o som de Q, né? Por exemplo, casa. O C vem com o som de Q, né? Mas, quando esse C, ele está junto aí com a letra H, nós vamos ter o som de X. Como por exemplo, chama. Como por exemplo, chinelo. Aí nós vamos ter o X. O LH vai ter o som de IE. O NH de NHE. Então, note aí que o som da letra C, o som da letra L e o som da letra N, se modificou com a presença da letra H. Então, a letra H aí, ó, vai se tornar importante, né? Não vai ser uma letra sem som quando ela está junta aí com essas consoantes. Embora nós vamos ter, né? Um único fonema, mas esse fonema se modifica com a presença da letra H. E aí, nós temos aqui alguns exemplos do uso dos dígrafos. CH, LH. Nós temos aí o Q, U, G, U, S, S. Por que dígrafo? O que são dígrafos? O que são dígrafos? Dígrafo significa duas letras, né? Que vem aí, D significa duas. Grafo, letras. Então, duas letras. Na língua portuguesa, quando essas duas letras, elas estão juntas numa mesma palavra e apresentam um único som, aí nós vamos chamar de dígrafo. É o que acontece aí nessas palavras aqui que a gente tem. chuva, lhama, questão, telha, irlanda, massagem. Essas letras aí, em que nós grifamos elas, nesse caso, CH, LH, Q, Q, LH, GU e o SS aqui, nessas palavras, observe que elas juntas apresentam um único fonema, um único som. Questão, só aparece o som Q, lhama, lhe, chuva, ch, né? telha, lhe também aí, guirlanda, só o som G, né? Gui, ó. Massagem, tem dois S, mas aparece só S, né? Um único som. Então, quando nós temos duas letras, e essas duas letras, elas estão juntas, numa mesma palavra, né? E possui um único som, né? Quando elas são reproduzidas aí foneticamente, elas vão ser chamadas de dígrafo, certo? Vamos aqui relembrar. Sobre a letra H. A letra H, ela não tem som. Isso é fato, né? A gente viu lá no nosso primeiro momento, que a letra H é uma letra que não apresenta som. Ela vai estar em palavras como humano, hoje, hospital, olha só, ela no início de palavras, não tem som nenhum. só que, quando ela vem no dígrafo, ela vai mudar o som da letra, vai apresentar um único fonema, porém, ela muda o som da outra letra, que é o caso do C, do L e do E. Aí, nós vamos ler aqui um poema de Cecília Meirelles, né? Onde vai ter a presença de muitos dígrafos. Vamos lá? Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura, nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chácara vira charco. Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada, e logo se machuca, e fica de mão enxada. Por isso, com o Chico Bolacha, o que se procura, nunca se acha. Dizem que a chácara do Chico só tem medo no chuchu, e um cachorrinho no coxo, que se chama cachambu. Outras coisas, ninguém procura, porque não acha. Coitado do Chico Bolacha! E aí, nós vimos algumas palavras, né? Chácara, Chico, chuchu, cachorrinho, acha, Chico, Bolacha, onde a gente vai apresentar aqui pra vocês o dígrafo CH, né? Que essa letra, quando ela está, a letra C, quando está junto aí com a letra H, vai ter o som de X, né? O X, chove, nós temos aí a palavra trabalha, onde está presente aí o dígrafo LH, né? Que tem o som de E. Aí, outras palavras com CH, machuca, inchada, Chico, Bolacha, acha. Essas duas letras juntas vão ter o som de X. Olha outras palavras aqui, mochila, chapéu, cachorro, olha aí o som do CH com X. Machado, chinelo, concha, são palavras que apresentam o CH e vai ter o som de X, certo? LH, outro dígrafo, ilha, abelha, palhaço, são palavras que apresentam o LH. E aí tem o som de LH, abelha, palhaço, tem o som de LH, né? Esse L com o H. NH, sombrinha, marinheiro, patinho, tem o som de NHE, NHE, ó, sombrinha, marinheiro, patinho, tem o som de NHE, quando nós temos aí o N e o H juntos. Olha aí mais algumas palavras, moinho, aranha, florzinha, são palavras que vão apresentar o NH. E agora nós vamos fazer um ditadozinho bem básico, certo? Eu vou falar as palavras, vocês vão escrever e depois vocês vão analisar isso e vocês escreveram de forma correta. A primeira palavra, pegue aí seu caderno, pegue seu lápis e sua borracha. A primeira palavra é a palavra chuva, escrevam aí, palavra chuva, chuva, é uma palavra pequena, simplesinha, né gente? Chuva. E aí escreveram? Vamos ver se vocês acertaram. Chuva. Chuva se escreve dessa forma, CH-U-V-A, chuva. Acertaram? Corrijam aí quem não acertou, tá? Vamos para a próxima. Olhos. Olhos. Escrevam aí, olhos. E aí? Escreveram a palavra? Será se vocês acertaram? Vamos ver. Olhos. Olhos. Quem escreveu olhos, só colocar o S, né? Olhos. É com o quê? LH, o dígrafo LH. Próxima palavra. O que é isso aqui? Folha. Folha. Como é que se escreve a palavra folha? E aí? Escreveram? Folha. Se escreve com L-H-O-F-O-L-H-A. Folha. E aí? Acertaram? Próxima palavra. O que é isso aqui? Um passarinho. Passarinho. Escrevam aí. Passarinho. Passarinho. Vamos escrever. E aí? Já escreveram essa palavra? Passarinho. Não é uma palavra difícil, né gente? Vamos ver se vocês acertaram? Passarinho. P-A-S-S-A-R-I-N-H-O. Passarinho. Acertaram? Se vocês não acertaram, façam aí a correção, certo? Passarinho. Bom, vamos falar mais um pouquinho aí da letra H, certo? Vou colocar aqui para vocês aí um pequeno vídeo que vai falar mais um pouquinho aí sobre o dígrafo, certo? Nessa vídeo-aula nós iremos falar dos dígrafos, ou seja, a gente vai falar daqueles sons em palavras que são escritos com duas letras. Quero que pense na palavra cartilha. Se você lê sílaba por sílaba, vai perceber que na última sílaba a gente tem um dígrafo. Nós temos um som na palavra que é formado por duas letras. A letra L e a letra H formam um som LH, e com a letra A vira LH, de cartilha. Nesse vídeo a gente vai conhecer alguns dígrafos. Vamos entender direitinho como eles funcionam e para que eles servem. Bom, vamos lá então. O dígrafo é aquele som na palavra que precisa de duas letras para ser formado. Por isso, o nome dígrafo, de duas letras. Olha o exemplo da palavra roda. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que essa é uma palavra de quatro letras e duas sílabas. A letra R, a letra O, a letra D e a letra A, que formam as sílabas RO e DA. Se a gente for dividir essa palavra não em sílabas e não em letras, mas sim em sons, a gente vai perceber que cada uma dessas letras está formando um único som. A letra R, a letra O, a letra D e a letra A estão cada uma formando um som para que a gente consiga pronunciar a palavra roda. Existem letras que representam apenas um som em algumas palavras, como no exemplo da palavra roda, em que cada letra representa um único som. Nesse vídeo a gente vai falar dos dígrafos, alguns sons que são representados por duas letras. Agora, e se a gente tentar diferente? Vamos ver alguns exemplos que possuem dígrafos para a gente entender como ele aparece nas palavras. Vamos pensar juntos na palavra coelho. Aposto que você já consegue perceber o dígrafo dessa palavra, não é mesmo? Como na palavra cartilha, a palavra coelho tem um dígrafo no final dela, com as letras LH, formando o som I, que junto com o som da letra O fica I. Bom, você já entendeu então que um dígrafo é um som formado por duas letras, certo? Vamos ver agora mais alguns exemplos desse tipo de palavra, e depois vamos ler um texto tentando encontrar cada um deles, tudo bem? Bom, além do dígrafo LH, que forma o som LH nas palavras coelho e cartilha ou bolha, temos também outros tipos de dígrafos, como nas palavras cozinha e sonho, um dígrafo NH, ou como nas palavras chuva e chave, que com as letras C e H formamos o som SH, parecido com o X. Vamos ler agora um texto para que a gente consiga encontrar nele algumas palavras que possuem dígrafos, ou seja, algumas palavras que possuem duas letras formando um único som. O texto é assim. O sono tem várias etapas e pode variar de pessoa para pessoa. Ao dormir, todos nós sonhamos, mesmo que alguns não se lembrem do sonho depois de acordar. Conseguiu encontrar? Vamos ver as palavras sono e sonho, por exemplo. Nós sabemos que as duas são palavras próximas. Tanto ter sono quanto ter um sonho tem a ver com dormir, certo? Mas perceba a diferença de cada uma delas. Ter sono é ter vontade de dormir, enquanto que ter um sonho só acontece quando já estamos dormindo. Essas duas palavras são muito parecidas, mas possuem significados diferentes por causa do dígrafo NH. Bom, nessa videoaula nós aprendemos o que são os dígrafos. Vimos que são sons de palavras escritos com duas letras. Percebemos que palavras como chave, chalé, alho, escolher, dinheiro e conhecimento, por exemplo, são formadas por dígrafos, ou seja, por sons que precisam de duas letras como C e H ou L e H ou NH, por exemplo. Vimos também que algumas palavras são muito parecidas umas das outras, mas possuem um significado diferente por causa do dígrafo, como por exemplo as palavras bola e bolha, galo e galho, ou sono e sonho. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui, pegue lá seu percurso pedagógico, faça aí as atividades que foram aí enviadas para você através do seu professor, né? Leia direitinho as orientações dadas pelo seu professor, pela sua professora e realize essas atividades com muito capricho, certo? Nós vamos ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.